Todo mundo tem uma história que não quer compartilhar nas redes sociais. Somente compartilhamos a nossa vida boa. Mas no fundo, todos nós temos uma masmorra. Estou disposto a falar sobre a minha. E quando você começou a sair, fazer entrevistas, divulgar sua mensagem, foi nas redes sociais, começou a compartilhar vídeos, quando começou a fazer isso? Bem, tenho falado com as pessoas há vários anos e não queria realmente fazer algo em grande. Eu tenho uma mentalidade muito diferente da maioria das pessoas. Não quero ser muito conhecido. Não quero ter muitos olhos na minha vida pessoal. Porque é de lá que retiro a minha força. Recebo a minha força de um lugar de tranquilidade. Mas quanto mais espalhava a minha história, mais percebia que já não seria David Goggins o homem tranquilo. Seria David Goggins o tipo que está no Instagram, respondendo a isto e aquilo. Porque eu também sou um cara que está sempre disposto. Se alguém me procurar, eu não vou sentar e dizer, não me incomode. Eu vou respeitar. Então vai tirar tempo daquilo que eu preciso para ganhar força e me preparar. E isso me impediu de entrar no Instagram e todas essas coisas. De qualquer forma, não sou grande nas redes sociais. Mas depois percebi que Deus me colocou em um lugar muito interessante na vida. onde fez do inferno meu professor. Ele fez do inferno meu professor e muita gente não entende isso. Então, estou tentando dar às pessoas um processo de pensamento diferente da vida. Onde o fracasso, o inferno, a decepção, o desconforto, são ótimas ferramentas de aprendizado. Mas muita gente não entende isso. E muita gente nem vai entender essa entrevista quando terminarmos. Mas são esses poucos momentos da vida que você tem. Por exemplo, eu sempre falo sobre o que acontece em Rock 1 na Ronda 14. Aquele clipe de 2 minutos e 13 segundos de Rock se levantando quando o Apolo derruba. Aquele clipe, quando eu estava passando por um momento ruim na minha vida. Eu vi o que eu queria ser. E ele não era um cara que ganhava. Ele não era um cara que ganhava em tudo o que fazia. Ele era apenas um cara que ficava se levantando depois de ser derrubado. Então, eu percebi que aqueles 2 minutos e 13 segundos mudaram a minha vida. Foi só isso. Eu vi algo que precisava ser no mundo em que eu vivia. Talvez minha história dê alguém os 2 minutos e 13 segundos que precisam para mudar de vida. Milhões de pessoas vivem em um lugar muito confortável. Tudo bem. Então, não me escute. Mas muitas outras pessoas estão procurando por esses 2 minutos e 13 segundos. E eu poderia ser essa pessoa. É. Por isso eu comecei a compartilhar. Você falou sobre isso no início. Eu gosto disso. Deixa eu ver. Seu trabalho é ser o melhor que você pode. Isso vai doer. A missão não é fazer você se sentir melhor. A missão é ser melhor e ter um impacto maior no mundo que você pertence. E parece que o fato de você entender isso, você quer se expor um pouco mais, vai fazer você alcançar mais pessoas e impactar mais pessoas ao invés de ficar sempre calado. É isso que você disse? Exatamente. Eu tive de encontrar um meio termo. Tive de encontrar um meio termo porque... Qual é o ponto? Todos nós temos uma história. E acho que todos somos professores. E se você não aprender algo e devolver o que aprendeu, qual é o sentido de viver? É desperdício. Sim, você está desperdiçando. Você tem todo esse conhecimento do que aprendeu. Alguns podem pensar que você é louco. Alguns podem colocar um título em você. Mas haverá alguns que dirão... Quer saber? Eu precisava ouvir isso. Então você tem que se expor por eles. Então houve um despertar para você nos últimos anos em que você disse... Bem, eu não estou fazendo o suficiente. Eu preciso me expor lá fora. Eu não estou contando a minha história. Eu estou desperdiçando aspectos da minha vida. E preciso melhorar? Eu recebi muitos e-mails e até então não sabia. Quando você vive sua vida, você não sabe o que ia acontecer com as pessoas porque você está ocupado com a sua própria vida. Eu não sabia que a minha vida era tão ruim como era porque era a minha própria vida que eu estava vivendo. É assim que se vive. Foi o que eu fiz. Até que eu comecei a receber esses e-mails de pessoas dizendo quer saber? Você mudou a minha vida. Essa parte da sua história mudou a minha vida. Porque eu tenho tantas partes diferentes da minha vida que muitas pessoas se identificam com pontos diferentes. Talvez seja a parte da obesidade. Talvez seja a parte do bullying. Talvez seja a parte da dificuldade de aprendizagem. Talvez seja a parte dos pais abusivos. Seja o que for. Há tantas pessoas inspiradas pela minha história que comecei a receber esses e-mails e fiquei tipo... Uau! E eu acredito muito em algo mais poderoso do que eu. Não sei o que é. Mas não sou o fim de tudo. Então pensei... Tenho que começar a fazer mais. Se estou tocando a vida dessas pessoas... Poucas pessoas aqui e ali... Talvez tenha de sair e fazer um pouco mais. História louca, cara. Se você ainda não tem um livro, você pode fazer uma encomenda prévia. Essa aqui é uma cópia impressa que está no cartaz. Certifique-se de que você vai ter esse livro. You can hurt me. Master your mind and fight the odds. Quando eu li a primeira parte do livro sobre a sua infância, eu acabei percebendo que seu pai era muito abusivo fisicamente. Uma coisa é ser emocionalmente e outra fisicamente, mas os dois é o conjunto perfeito para estabelecer o caos absoluto na vida. E parecia que ele era bem ruim. Era mal, tudo era culpa sua e você estava sempre errado e não estava no nível dele, tanto você quanto seu irmão e sua mãe. E era abuso constante. Aquela história sobre quando você estava se curvando e ele te espancava várias e várias vezes e você estava ofegante e sem fôlego. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, caramba. E como você lidou com isso? Como você superou o abuso físico e emocional constantes? Sabe o que mais? Era tudo o que eu sabia. Então, quando você nasce com isso, é tudo o que você sabe. Quer dizer, você sabe que algo não está certo, porque na minha mente, quando eu era criança, a maneira como eu estava processando as coisas não estava certa. Quer dizer, eu sofro de estresse tóxico severo. E esse foi um dos grandes motivos. Eu tinha dificuldade de aprendizado. Meu foco na vida estava longe. Eu estava com medo. Eu estava com medo de tudo. E quando você tem esse tipo de base crescendo, é aí que você começa a vida. Está sendo abusado, perdeu de trabalhar a noite toda em um ringue de patinação, não ir à escola. E você tem um cara em cima de você que é alcoólatra e no segundo em que se bebeda, ele enlouquece. Então, em nossa casa, vivíamos com medo. E a única coisa que não pode ser removida da cabeça de uma criança é o rosto de sua mãe. O terror da sua mãe. O terror do rosto de minha mãe. Então, eu não me importava com meu irmão. Eu não me importava comigo. Mas ver essa mulher que deixou de ser Mary Poppins, a pessoa mais doce do planeta Terra, para se transformar em uma concha em uma pessoa cujo rosto se torna estoico, uma pessoa que não tem emoções, e isso muda uma criança. E quando você é jovem, e você tem que crescer muito rápido, então, aos oito anos, minha mente era como uma... de uma pessoa de 40 anos. a vida desabou sobre mim. E isso faz seu cérebro... Quando você está brigando com as crianças, você tenta evitar ser atingido o tempo todo. É. E todas essas coisas. E na sua casa, que deveria ser um espaço seguro, você apanha de novo. E o que é engraçado nisso é que morávamos na Paradise Road. Morávamos na estrada Paraíso. É, não foi paradisíaco. Era tudo menos paraíso. Uma vez fechadas as portas, bem, meu pai deu a todos uma visão diferente de como era. Usava um terno bonito, sorria. Isso mesmo. Seu pai é incrível, disseram, mas as portas te fechavam e o próprio diabo saía. Então, foi difícil. E é por isso que minha fundação foi tão atingida quando jovem. Então, a dificuldade de aprendizado, o fato de você ter crescido com dislexia, isso fez você se sentir constantemente estúpido, inseguro. Você coloca... Horrível. Eu tive um tutor na minha vida até a faculdade, meu nível de leitura da segunda série era horrível, era uma luta emocional que acontecia constantemente. Então, você pegou a saída dos esportes e disse, eu vou treinar muito forte para ser melhor em um lugar diferente, desenvolvendo uma nova habilidade em uma coisa diferente. Mas, com sua dificuldade de aprendizagem, com seu pai te batendo, gritando com você, te desafiando emocionalmente com o racismo que você passou, as diferentes lutas que você teve com valentões na vida inteira, qual foi o obstáculo mais difícil de ultrapassar até 15, 16 anos? O obstáculo mais difícil era eu mesmo. Comecei a perceber cada vez mais que todas aquelas pessoas tinham ido embora. O que me estava perseguindo era eu. Não consigo controlar meu pai. Não consigo controlar as pessoas me chamando de negro. Não consigo controlar todas essas coisas. Mas eram coisas que me puxavam para baixo. E então começou a se tornar minha realidade. Minha realidade foi o que eles fizeram. A conversa mais importante que você terá em sua vida é aquela que você tem consigo mesmo. E minha conversa foi absolutamente horrível. E o que você dizia a si mesmo? Eu sou burro. Eu não sou ninguém. Quer dizer, meu pai era ótimo em jogos mentais. Um homem bêbado e inseguro fará com que todos ao seu redor se sintam um inferno. Porque ele não quer dar a eles nenhum poder. E é por isso que ele foi tão malvado com minha mãe, comigo e com meu irmão. Porque ele não queria que ninguém estivesse acima dele. Ele queria manter você embaixo. Então, quando você cresce com todas essas coisas, todo esse ódio, e não eram apenas as surras. Eu poderia aguentar as surras o dia todo. Era uma tortura mental. Então, em terra e idade, seus pais colocam você em um diálogo de confiança ou você não é ninguém. Então, aquela voz na minha cabeça era eu sou um perdedor. e então foi confirmado quando cheguei à escola e no terceiro ano eu estava ficando para trás. Eles queriam me colocar em uma escola especial, você sabe, com crianças que não podem aprender. O que meu pai disse foi confirmado. Então, isso se confirmou. Então, comecei a trapacear. Comecei a perceber. Sabe uma coisa? Estou tomando o caminho mais fácil novamente. E a partir daí, começou uma bola de neve. Agora as crianças me chamavam de negro. Mas não eram todas as crianças. O que acontece é que você começa a ter uma imagem de que todo mundo te odeia. Porque sua realidade se torna tão grande que você não consegue ver a imagem clara. Podem ter sido três ou quatro crianças. Repetindo e repetindo. Mas para mim, era a cidade inteira, o mundo inteiro. O mundo me odeia. E foi aí que se tornou tóxico. E foi aí que eu me tornei o meu pior inimigo. Uau. Então foram essas as conversas. E quando você começou a perceber que essas conversas não estavam servindo na sua vida? Eu, minha mãe, estava se preparando para se casar. E esse cara entrou em nossas vidas. O nome dele era Wilmoth. Ele entrou em nossas vidas e como sempre digo, sempre que minha vida estiver melhorando, Deus colocará outro desafio na minha frente. Ele foi assassinado. Meu Deus. E voltamos para o Brasil, então saímos desta cidade, desta pequena cidade no Brasil e nos mudamos para Indianápolis, Indiana. Muitos mais pretos, muito mais cores diferentes. Não esteve em Nova Iorque há algum tempo? Nasci em Buffalo, Nova Iorque. Então eu fui de Buffalo para Indiana e depois de Indiana para Indianápolis, Indiana. Em Indianápolis, Indiana, ele foi assassinado. Depois de Indianápolis, voltamos para o Brasil e quando voltamos para o Brasil foi aí que começou o racismo. Porque eu já tinha 16 anos. Quando estive no Brasil pela primeira vez, eu tinha 8 e 9 anos e as crianças não ligavam. Eu era apenas uma criança. Parecia diferente, mas as crianças não se importavam. As crianças não sabem. Mas quando me mudei e voltei, então não era mais uma criança. Então, para todas as crianças com quem cresci, eu era diferente. Então, havia cerca de 5 crianças negras na minha escola. A realidade veio quando eu saí um dia e havia um grafite no meu carro negro. Nós vamos te mandar. Oh, meu Deus. Lá no Brasil? Em português? Não, desculpe. Me enganei. Foi no Brasil Indiano. Ah, meu Deus. Eu pensei que você estava falando do país. Brasil, não é. Sim, Brasil Indiano. É a cidade americana que se chama Brasil. Sim. Ok. Então, eu estava no Brasil Indiano e a cerca de 10 minutos do Brasil Indiano há uma pequena cidade chamada Centerpoint Indiana. E Centerpoint Indiana era, na época, um grande centro para o KKK. em 1995 o clã marchou no desfile de 4 de julho. Não sei se há fotos, não sei se há fotos, mas se não houver, há uma foto no livro de 95 de cruzes sendo queimadas apenas a 10 minutos da minha casa. A 10 minutos da sua casa. A 10 minutos da minha casa. Uau. Então, quando você tem toda essa negatividade crescendo e você está trapaceando e seu pai bate em você e então o noivo de sua mãe é morto, uma tragédia após tragédia, após tragédia e então você chega a isso. E sua mãe trabalha em 3 empregos, ela não está em casa o dia todo, ela nunca viu em uma das minhas notas, não sabia o quão mal eu estava indo na escola. Ela estava ganhando dinheiro e eu era o homem da casa. Mentindo, escapulindo, não indo à escola. Passa roubo, Sim, claro, tudo o que eu podia. Então, um dia eu saí da escola e vi negro, nós vamos te matar no meu carro. E fui procurar o diretor. Houve vários casos assim, fui procurar o diretor, mas ele não conseguiu me dar nenhum conselho. E eu não queria contar para a minha mãe. Ela já estava chateada com as surras do meu pai, ainda por cima o noivo dela foi morto. Então, eu não queria chateá-la. É a última coisa que ela ia pensar e eu lidei com isso toda a minha vida. Eu não queria incomodá-la com nada. Então, eu afastei tudo dela. Eu estava no lava-jato tentando limpar aquilo tudo, estava indo para casa. Duas semanas depois, ela recebeu um bilhete da escola que dizia seu filho vai reprovar, não vai se graduar. Ela disse, o que é isso? Eu tive que ser honesto com a minha mãe. Com todos os anos de decepção, de todo o bullying, de tudo isso e tudo mais. E ela estava em uma situação tão ruim em sua vida que o melhor que ela pôde fazer foi dizer que saber, não importa, você vai reprovar. Você vai reprovar na escola. E eu pensei, meu Deus, ela estava em um lugar escuro e eu estava em um lugar escuro. Estávamos sozinhos na mesma casa, mas vivendo vidas diferentes. E percebi naquele momento da minha vida que ela era uma ótima mãe, mas eu estava sozinho. E foi aí que a grande mudança aconteceu para mim. Então, eu disse, vou me alistar no exército. 16, 17 anos. 18 anos, você sabe, eu queria entrar no programa de entrada atrasada e fui fazer o teste ASVAB e trapacei. Era só o que você sabia. Foi o que eu fiz. Você era bom nisso. Então, fui ver o meu amigo porque fui ao escritório do recrutador e o recrutador disse, você tem que fazer o teste ASVAB. No momento em que eu vi teste, isso é a mim mesmo. Não posso fazer um teste para salvar a minha vida. Tenho de ir, posso voltar amanhã. Então, estou de volta, o recrutador começa a distribuir esses testes. E eu penso, ótimo, vou fazer isso com o meu amigo, vou copiar do meu amigo. Mas ele tinha um teste diferente do meu, então eu não podia copiar dele. e foi aí que a lâmpada se acendeu. Eu falhei nesse teste várias vezes. Duas vezes? Na verdade, eu reprovei duas vezes e na terceira eu fiquei tipo, mãe, eu preciso de ajuda. E ela disse, eu não tenho muito dinheiro, mas podemos pagar um tutor por uma hora por semana durante seis meses. Esta é a última vez que eu faria o exame. Então, eu tive que aprender. Eu tinha um nível de leitura da terceira classe e estava no segundo ano do ensino secundário. Então, eu tinha seis meses para aprender tudo isso. E só tinha um tutor por uma hora por semana. Então, o que aconteceu foi que ela vinha por uma hora e eu não entendia nada. Eu não conseguia reter nada. E havia tanto para aprender que me sobrecarregou. Então, o que aconteceu foi que percebi que tinha de ir à loja e comprar alguns cadernos de espiral. E eu tive que escrever cada coisa várias, várias, várias vezes. O que pode levar para você uma hora para aprender a mim me levou várias. Por vezes seis, oito, nove horas e eu sempre tinha que escrever a mesma coisa. Coisa simples. Eu fico imaginando é minha vida. Minha vida. Então, eu tinha que memorizar. Eu realmente não aprendi. Só conseguia me lembrar escrevendo o que me lembrava da página 71. E foi assim que fiz. E acabei passando no teste e fui para o exército. Que louco. E qual foi a maior lição que a sua mãe te ensinou na vida? Honestamente, a maior lição que ela me ensinou é que ela não sabe o quanto me ensinou. Porque ela não podia me ensinar muito. Meu pai levou a sua alma. O que eu fazia quando menino era observar todo mundo. Eu não era muito inteligente com os livros, mas era inteligente no que tocar a vida. e eu podia ver seus erros. Pude ver como ela estava lutando pela vida e como eu não queria lutar pela vida como ela. E então, eu pude ver... Ela nunca me puxou para cima. A melhor coisa que ela fez por mim e juro por Deus, e ela nem sabe que fez isso. Quando eu estava na luta, a falhar, quando eu estava no fundo do poço, ela nunca me animou. Ela nunca me deu aquele biscoito e disse, quer saber, filho, tudo vai ficar bem. Ela não tinha tempo para isso. E, às vezes, ela ficava brava quando eu falo do meu passado, porque isso faz parecer que ela não é a melhor mãe. Mas se eu tivesse qualquer outro tipo de mãe nesse tipo de ambiente, eu nunca teria conseguido. Porque ela me forçou, por qualquer motivo, a pensar, é melhor você descobrir ou você vai ser uma estatística. E não é como ela se me tivesse sentado e dito isso. Eu descobri sozinho. Este é o mundo que está na minha frente e que a maioria das pessoas faz é ver este mundo e o ver como uma desculpa para sair dele. Comecei a vê-lo de tal forma que será o último campo de treinamento para o resto da minha vida. Eu tenho todas essas lições valiosas, porque se você olhar para o mundo agora, não é um mundo legal, mas estou muito preparado para ele. Estou preparado para todos os fracassos que vierem. Estou preparado para tudo o que vier. E essa é a maior lição que ela me ensinou, não me ensinando. Por nunca dizer tudo vai ficar bem. Na verdade, ela me disse exatamente o oposto, a vida é uma merda. Isso é o que ela sabia. E era a verdade. Era a sua realidade. Era a realidade dela, sim. E foi assim que eu vi. E foi assim que comecei naquele ponto da minha vida. Eu tenho muitos outros fracassos, como você vê nesse livro. Mas em vez de seguir o caminho de menor resistência, comecei a escolher o caminho de maior resistência para me preparar para a jornada à frente. E a maioria das crianças não está preparada para a resistência. Não. Eles querem se livrar das coisas. Eles querem evitar problemas. Sair do apuro, não lutar. Elas querem um caminho fácil para chegar no topo da vida, certo? Hum. Então, eu olho para a minha vida e eu escuto você falando sobre mergulhar na dor e abraçar a dor, encontrar a dor, procurar isso. E eu acho que tem uma dor certa e provavelmente uma dor que é insegura, como pular de um prédio e tentar pousar caindo de 20 andares ou uma coisa assim. Isso não é a maneira certa de abraçar a dor. Mas correr 320 quilômetros é uma maneira diferente de você encarar a dor e abraçar a dor. E é isso que você tem procurado por sua vida, encontrar essa dor. E eu estou falando sobre fazer algo doloroso todos os dias em um ambiente estruturado. Você tem feito isso há alguns anos, se exercita todos os dias sem pular um? Eu tenho feito isso nos últimos 20 e poucos anos da minha vida. 20 anos? Não, 20 e poucos anos da minha vida. Você malha todos os dias. É verdade. Mas costumo tirar um dia de folga. Eu costumo tirar um dia de folga para a semana. Para a recuperação, isso faz sentido, né? Mas esse dia de folga é um dia de recuperação ativa. Onde eu vou para a bicicleta e pedá-lo por duas horas. Mas em frequência cardíaca de zona 1, uma frequência cardíaca muito baixa. Eu abasteço os carboidratos em meu corpo enquanto pedalo. Porque a melhor maneira de me recuperar para mim é fazer algo com uma frequência cardíaca muito baixa. Porque o seu sangue está fluindo através do seu corpo. À medida que o sangue flui pelo corpo, rebasteça-o com nutrientes. Porque os nutrientes estão indo para todas as células do corpo. Esse glicogênio está fluindo com uma frequência cardíaca baixa. Então, você não está queimando. Você está reabastecendo. Todo domingo costuma ser isso. É meio que uma bola de neve. Como humanos, pensamos... Então, muitas pessoas, antes de eu lhes dar um plano de treino, estão falando sobre recuperação. Todo mundo que me ouve falar quer ir direto para a recuperação. Exercite-se primeiro. Treine primeiro. Antes de falar comigo sobre recuperação, treine primeiro. sempre que falo com as pessoas, as pessoas pegam nas minhas palavras e as organizam para se sentirem confortáveis. Elas querem colocá-lo em uma caixa. Elas querem colocar um título em você. Não. Você me dá um título para se sentir melhor consigo mesmo. Se você lê meu livro e vê de onde eu vim, essa pessoa não foi construída. Essa pessoa não foi feita por Deus. Desculpa, essa pessoa foi construída. Eu fiz essa pessoa. Fiz essa pessoa mergulhar nas inseguranças que a vida me deu porque agora elas são minhas. Elas são minhas para possuir. Se você não foi esperto, chame-se de tolo. Está tudo bem, porque você é. Mas não tome isso como uma depreciação. Se você é gordo, chame-se gordo. Eu pesava 135 quilos. Queremos falar tão suavemente com nós mesmos que procuramos aquele dia de recuperação. Esse dia de recuperação é tudo em sua vida. Tudo em sua vida é um dia de recuperação. Nós estamos procurando por isso. Não vem. Não virá. Supere aquele dia de recuperação. E essa é a mentalidade que eu carregava comigo. E o que aconteceu nesse processo foi que todas as coisas frívolas da vida começaram a ir embora. Eu costumava contar mentiras para as pessoas para fazê-las gostar de mim. Porque eu era muito inseguro. Quando você começa a se construir e começa a ter a única coisa que não temos que é confiança, a confiança real e autêntica, a confiança do trabalho duro, tudo mais desaparece. Você não olha mais para outras pessoas para a sua autoestima. Sim. Você agora sabe. Eu agora entro numa sala e sei as horas, anos e décadas que dediquei a David Goggins. Isso não está na parede. Isso não é um troféu na parede, não é uma medalha no pescoço. Na verdade, é um sentimento em seu coração e as pessoas dizem porque você nunca sorri. Eu não tenho o que sorrir. Eu tenho um olhar estoico, sou uma pessoa muito focada, mas o sentimento que tenho está na minha alma e no meu coração. Então, eu não preciso de sorrir. Não preciso que olhem para mim e digam, meu Deus, você parece feliz, porque metade de nós não está feliz. Estamos dando a você algo que achamos que você quer ver. Eu não faço mais isso. Eu não me importo como você percepciona David Goggins, porque através da minha jornada descobri a peça que estava faltando. Achei que fossem os carros, achei que fossem as mulheres, achei que fossem o dinheiro, e pensei que era tudo. A única peça que me faltava era ter a coragem de me encarar. E uma vez que você faz isso diariamente, não se trata de correr. Se você falar comigo sobre exercício, você sabe de onde eu tirei minha ética de trabalho? Foram as horas que eu tive que passar a aprender isto. Quando você se senta e não é inteligente, você tem uma deficiência e ainda quer ser o melhor da classe, eu não queria apenas me formar. Quando percebi que poderia aprender, trabalhar duro, e vencer os melhores na escola, se dedicasse 10 horas por dia a mais do que eles, você sabe que tipo de força vem disso? Quando você está sentado e aquele melhor da turma estudou por uma hora e você fica tipo eu te peguei. Eu te peguei. Eu sou burro, mas tenho a ética de trabalho para vencê-lo. Foi aí que David Goggins foi inventado, na verdade. Estava sobre uma mesa de cozinha com 20 cadernos espiral vazios que 3 meses depois estavam cheios. E se você passar por eles, eu ainda os tenho guardados, esses cadernos espirais de sua vida, você fica tipo foi assim que eu aprendi. isso é incrível. Não há quilômetros, não se trata de quilômetros, é sobre ter a disciplina todos os dias para dizer, para eu aprender esse problema de matemática, vou levar 10 horas. Então, você percebe que com muito trabalho, você pode chegar mais longe do que qualquer um. Não importa o quão bons eles sejam, mas essa é a parte em que as pessoas não querem mergulhar. E quando alguém não tem autoconfiança, qual resposta você daria, ou seja, como ganhar mais confiança? Comece com você mesmo, cara. Você tem de começar a mergulhar naquelas coisas que te assustam. Você não ganha confiança indo para o lugar que faz você se sentir bem. Será uma falsa realidade. No momento em que a vida lhe apresenta esse desafio, tudo o que você quer é voltar ao que lhe deu confiança, a esse lugar feliz. não. O que me deu confiança, o que me deu confiança foi passar anos na mesa da cozinha tentando aprender a ler e escrever sozinho. Perceber que não consigo aprender como você, não consigo, mas posso aprender. O que lhe dá confiança não é não ter medo, é superar o medo. Eu costumava gaguejar muito. Então agora, eu não sei quantas pessoas vão assistir isso. Você sabe o que me dá confiança? Não me importo mais se de repente começar a gaguejar perto de você. É isso que me dá confiança. É enfrentar essas coisas, superá-las. E talvez eu não superei todos os dias, mas enfrentá-las, 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 de repente é como quer saber a que está. Não é nessa zona de conforto, é na zona de desconforto onde minha confiança está se construindo. É lá que está sendo construída. Mas as pessoas querem uma resposta mais fácil. tem que haver uma maneira mais fácil. Não há. Desculpa. Eu procurei por ela toda a minha vida. Você enganou, mentiu. Eu menti, fiz tudo. E ainda me sentia vazio. Hoje em dia, treino muita gente, milionários, que me ligam no telefone e dizem, cara, ainda falta alguma coisa. É porque eles fizeram algo em que eram bons e eles tinham uma família linda, duas, três casas, carros, tudo. Eles têm tudo no mundo. Então, eles lhe perguntam, como você pode ser infeliz? Ando com uma mochila com todas as minhas coisas e sem carro. E eu vou com uma pessoa mais feliz do mundo. Sem nada. Feliz pra caramba. É porque descobri toda a chave da vida. E eu não estou nisso. Você tem que enfrentar a si mesmo. Muitas pessoas vivem cem anos e morrem miseráveis, tendo tudo, porque nunca se examinaram. Eu chamo a minha vida de autópsia. Você nunca examina isto. Felicidade, paz, iluminação, tudo está aqui em cima. Está tudo aqui em cima. Se eu começar a falar assim, as pessoas dizem, ah, eu não sei se é realmente assim, mas é verdade. É, é verdade. Está tudo aqui em cima. Você apenas tem que estar disposto a enfrentá-lo. Essa é a parte difícil. Qual sua maior insegurança hoje? Não quero ser arrogante, mas não tenho nenhuma. E quando foi a última vez que você teve? A última que eu tive, eu... ainda era eu. Eu? Nós... Nós costumávamos viver num lugar com uma renda de sete dólares quando estava crescendo. Em Buffalo? Em Indiana. Tínhamos muito dinheiro em Buffalo. E quando minha mãe deixou meu pai, ficamos sem nada por um período de tempo até que ela se reerguesse. E aquele lugar de sete dólares por mês costumava ser quem eu era. Eu não era ninguém. Eu estava no esgoto. Não tinha nada. e você sempre sente que não tem nada. Eu conquistei tanto. Fui um SEAL da Marinha. Passei pela escola Ranger. Passei pelo treinamento da seleção da Delta Force. Fiz tanto. Corri 320 quilômetros, recorte de pull-up e tudo. Aprendi a ler e escrever. Fiquei muito inteligente e ainda pensava. Ei, o que há de errado comigo? Foi só quando fiquei realmente doente e falo sobre isso no último capítulo desse livro. Eu tinha cerca de 38 anos. Estou com 43 agora. Que minha vida ficou muito tranquila. Passei de correr 320 quilômetros em 35 horas para não conseguir sair da cama. Os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado comigo. Mas mais uma vez, foi a melhor coisa que já me aconteceu. E por quê? Naquele momento em que toda a minha vida mudou, eu fui de um cara que malhava todos os dias para um cara que não conseguia sair da cama. Ele estirou na minha vida. A única coisa que me fazia continuar era o meu treinamento. E você não tinha mais isso. Não tinha nada. Tinha que sentar sozinho e não treinar. E foi isso que me mudou. E foi aí que percebi que não tinha tido tempo para pensar no que tinha feito na minha vida. Não tinha refletido ainda. Eu não tinha refletido. Eu tinha feito todas essas coisas, mas não havia linha de chegada. Eu inacredito nisso, mas é preciso ter tempo para refletir. Eu teria terminado a corrida da vida e não receberia a minha medalha. Eu seguia minha frente. Estava sempre pensando no próximo. Eu entraria no carro e ia embora. Nem pegava a medalha? Eu iria embora. Eu não me importaria. Não vou perder uma hora sentado para a cerimônia. A maioria das pessoas permanece sentadas. É isso que elas gostam. Elas precisam da cerimônia conseguir algo. Validação. Eu não fiz nada. Vamos, vamos, vamos. Era só o começo. Exato. Quando eu comecei a entender a vida, que eu estava deixando tanto no tanque, eu chamo isso a minha regra dos 40%. Uma vez eu realizei, oh meu Deus, eu era uma criança gorda e burra, sofrendo de bullying, e agora sou uma pessoa de 80 quilos que perdeu 48 quilos em menos de 3 meses. Aprendi a ler, aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo. Fiquei tipo, eu preciso de mais. Eu estava alimentando a minha mente com tudo e nunca tive tempo de parar de dizer, meu Deus, você veio deste inferno, está aqui. Então, essas inseguranças, vou explicar da melhor maneira que posso, o treinamento dos SEALs ficou muito difícil e muitos caras simplesmente não conseguiram. Então, eles projetaram um programa de treinamento SEAL. Hum, tipo um campo de treino para um campo de treino. Foram dois meses, nos meus últimos dois anos antes de me aposentar do exército, eles me mandaram lá para treinar esses caras, para prepará-los para o Bugs. Uau, 18, 19? Sim, jovens. Então, quando eles vieram para o treinamento dos SEALs na marinha, eles eram garanhões físicos. Eles corriam, nadavam, ou seja, eram híbridos. Mas eles chegavam ao Bugs e a mesma quantidade desistiria. E por quê? Aqui está o porquê. Estávamos treinando desistentes maiores, mais fortes e mais rápidos. Hum, não é sobre... A mente. Isso. Estávamos a mergulhar no esgoto. Todo mundo tem uma história que não quer compartilhar nas redes sociais. Somente compartilhamos a nossa vida boa. Mas, no fundo, todos nós temos uma masmorra. Estou disposto a falar sobre a minha. Mesmo que a maioria das pessoas não queira falar sobre isso. Quero falar sobre a minha masmorra. Eu não estava a entrar na masmorra das mentes desses caras. Eu não estava construindo aquela chamada resistência mental. Dureza mental não é algo que se experimente. É algo que você vive todos os dias. Então, quando algo ruim acontecia com esses jovens na Semana Infernal, isso trazia ao de cima algo que os deixava muito inseguros. E eles procuravam conforto. Toda vez que a dureza vem, e você não sabe o que é, pode ser diferente para você do que para mim, mas você volta para as suas inseguranças. E então, quando você volta para as suas inseguranças, você busca conforto dentro dessas inseguranças. E todos nós buscamos aquele biscoito de conforto que sua mente deu quando você estava triste, quando você estava doente. Estamos procurando nossa esposa, nosso marido, buscamos conforto. É nesses momentos que você deve treinar sua mente para pensar de forma diferente no inferno. Eu não estava treinando para isso. E por que não fez isso? Eu não estava treinando para fazer isso, porque na época eu estava fazendo como me disseram. Esses caras precisavam cumprir um padrão. Um padrão físico. Um padrão físico. O padrão físico não é o que eles têm que cumprir. É um padrão mental que eles devem cumprir na vida. Então, voltando para quando eu estava doente, estava atendendo aos padrões físicos. Eu não estava cumprindo o padrão mental. O padrão mental é você deve saber até onde chegou. Eu tinha feito eu tinha feito 13 mil quilômetros de onde eu comecei, mas se não o reconhecesse, você não está na casa dos 7 dólares por mês. quando estava doente, pude parar e refletir sobre toda a minha vida e naquela cama quando eu pensei que estava morrendo, porque essa história é longa, essa parte doente da minha vida é longa. Não me importava se morria ou vivia, porque eu estava pela primeira vez na minha vida feliz naquele quarto. Refletir sobre o lugar onde havia começado. Ele falou, eu percorri um longo caminho. Claro. E ninguém me salvou. Não era como se alguém viesse aqui e facilitasse minha vida. Quando você percebe isso por você mesmo, aumenta a quantidade de orgulho, dignidade e autorrespeito que você tem. É por isso que eu ando pelas ruas com uma mochila e não preciso de mais nada. Você o descobre indo para dentro de si mesmo, superando a mentalidade de vítima. Você é sempre uma vítima. Mesmo que tenha tudo na vida. Até você perceber o que conquistou. Você tem primeiro perceber o que conquistou. E minha mãe conquistou muito na vida dela, desde o meu pai. Mas ela não deu esse passo. Sério? Não reconheceu e pensou a respeito. Ela continua regressando à masmorra da sua vida passada. Vivendo nesse espaço. E vivendo nesse espaço. Em vez de viver no espaço que ela está agora e pensar, oh meu Deus, isso é o que eu fiz com a minha vida. você já conversou com ela sobre isso? Nós falamos sobre isso o tempo todo. E você tem de estar disposto a ir até lá. Você tem que estar realmente disposto, não na superfície. Eu não vivo na superfície de nada. A superfície é o que me trouxe de onde eu estava. Ela me levou de 80 para 136 quilos. Dizendo a todos que estou bem. eu não dou a mínima, eu estou bem. Não. São palavras vazias. Muitos de nós falam palavras vazias. Eu costumava falar palavras vazias. Não faço mais. Tudo que sai da minha boca tem substância. É real. E todos nós temos esses sentimentos em nossos corpos, mentes e almas. Eu ajo com o meu. Muitos de nós que temos medo de algo, permitimos que as nossas mentes escolham um caminho de menor resistência. Então seguimos um caminho diferente. Quando estou com medo de algo, ele me está dizendo você tem que conquistar isso. Você tem que fazer isso. Você tem que seguir por aquele caminho. E a maioria de nós não entende essa mentalidade. Vamos para a esquerda e nos perguntamos por que não realizamos algo em nossa vida. É porque continuamos a fazer a jornada que está mapeada. E eu vejo como se muitos de nós na vida quisessem pegar a estrada de quatro pistas que tem mapas de estradas e todas essas coisas nela. Que lhe diz onde ir, postos de gasolina, nos próximos 16 quilômetros você verá McDonald's, um Cracker Barrel. É o caminho mais fácil. Muito poucos de nós querem ir para o lado direito onde... É que Cracker Barrel é a vida do meu. Isso mesmo. Eu sou Joe Heiger. É disso que se trata Indiana. Cracker Barrel em todo lado. Ah, cara, isso é muito bom. Traz tantas memórias. É poderoso porque eu disse isso para as pessoas. Eu vivi assim sem saber minha vida inteira como o que é que eu tenha tido medo quando eu estava no ensino médio e eu comecei a fazer essas coisas. Eu pensei, eu estou cansado de ter medo, então eu tenho que fazer essas coisas que me assustam mais. Eu falei sobre isso durante muito tempo no podcast, Tiffany brincava com isso e eu tinha medo de falar com garotas, eu tinha medo de dançar, de cantar e tocar na frente dos outros, eu tinha medo de fazer essas coisas diferentes. E eu falei, eu vou fazer isso, eu vou me dar um desafio diferente todo dia até que o medo vá embora. Eu acho que todo mundo deveria viver assim e pelo que eu vi, você vive a vida dessa maneira. É disso que se trata, cara. E isso me ajuda a ser mais seguro porque quando você supera o medo dizendo isso não tem mais controle sobre quem eu sou, você pode ficar muito mais em paz na vida. Por exemplo, eu nunca pensei mesmo nos meus sonhos mais loucos que eu poderia ser um silo da marinha. Só até abrir a minha mente, uma mente aberta criar isso. Todos nós fechamos nossas mentes. Como, por exemplo, quando quebrei o recorde de pull-ups, todos ao meu redor ouviram que o recorde de pull-ups era de 4.020 pull-ups. Essa foi a primeira coisa que eles disseram. Oh, meu Deus. 4.020 em 24 horas? Sim, são 4.020 pull-ups em um período de 24 horas. A primeira coisa que fiz antes de fechar a minha mente para isso, oh, meu Deus, isso é loucura, fui buscar papel e caneta. E disse quantos por minuto, por segundo, por hora. Em vez de pegar a vida e torná-la esta coisa grandiosa, você começa a dividir. Você começa a dividir. E a maioria de nós vivemos em uma caixa. E não queremos sair dessa caixa. Nunca. Fora dessa caixa, existem todas as possibilidades de vida. Mas o que fazemos é acorrentar a nossa mente. Somos prisioneiros em nossas próprias mentes. E dizemos, isso é tudo que posso fazer, isso é tudo que sei fazer. e tiramos as possibilidades de você pode ser isso, pode ser aquilo, você pode ser todas essas coisas. E nunca pensei que poderia ser um selo da marinha com 130 quilos. Então, se a minha mente estivesse acorrentada, você e eu nunca nos encontraríamos. Não haveria livro. Não haveria livro. Não haveria nada. Então, o que as pessoas não entendem é que elas vivem não sabendo que você tem o poder em você de mudar milhões de vidas enfrentando a vida. Enfrentando você mesmo. Eu poderia ter morrido nunca sabendo que tinha o poder de mudar milhões de vidas. E a coisa que mais me assombra, as pessoas me perguntam, o que mais te assombra? O que mais me assombra é que se eu morresse com 130 quilos, digamos que eu tivesse 75 anos, chegaria ao céu e Deus tem um gráfico assim da vida de todo mundo. Digamos que Deus sabe tudo. Eu não me importo com o que você acredita, eu não julgo ninguém. Digamos que a minha cena é Deus. Eu chego ao céu, tenho 130 quilos, me sento, fui um exterminador de baratas toda a minha vida e estamos sentados assim. Você é Deus, eu sou David e ele me entrega esse gráfico e diz, olhe para isso. Eu olho para aquele gráfico e nesse gráfico tem todas essas coisas diferentes, mas o meu nome está nela. Mas essas coisas não sou eu. Eu ia mudar o mundo, ia quebrar recordes, ia ser um sil da marinha, ia mudar todas essas coisas nas Forças Armadas que realizei. Você vai receber o prêmio VFW, você vai ser homenageado aqui e ali. E eu diria, Deus, este não sou eu. Aqui diz David Goggins, mas não sou o mesmo que esse cara. Eu pulverizei baratas e tenho 130 quilos, aqui diz que tenho 85. E que tenho um diploma de bacharelato e um mestrado. Diz todas essas coisas. E Deus diz, não, isso é o que você deveria ser. meu maior medo na vida é que se houver um lugar de descanso final neste mundo e houver um julgamento final e você falar com algo muito maior do que você, não quero sentar e conversar com alguém ou algo que diz, você está no céu, isso é o que você deveria ter sido na terra. E você está realmente no céu agora ou está no inferno? pensando em quanto deixei na mesa por medo, não querendo passar pelo muro e o próximo muro e o próximo muro. Então, em minha mente, eu acredito que Deus sabe tudo. Pelo menos eu acho. Eu quero que Deus esteja lá em cima agora enquanto falamos, escrevendo as coisas e dizendo, você superou minhas expectativas. É assim que eu vivo minha vida. Agora eu sei que não há limite para a mente humana. Não há limite. Nós mesmos colocamos um limite. Uau! Limites do corpo humano. Há um limite? Eu... Eu... Eu não acredito. Porque uma coisa que descobri foi que durante vários anos me dei uma saída. Quando eu pesava 130 quilos e tinha 24 anos, eu estava subindo uma montanha e caía. Começava subindo e caía de novo. Nos primeiros 24 anos da minha vida. Eu passei pela primeira semana do inferno, minha segunda semana, então veio a terceira semana e treinamento do CEO. Então o CEO, o Capitão Bowen, olhou para mim, estou de muletas, estou todo exausto, e ele disse, ei, esta é a última vez que você vai passar pelo Buds. É isso. Eu tive várias fraturas por estresse, tive pneumonia dupla, fiquei arrasado e ele me deu alguns meses para me curar e ele disse, esta é a última vez que você está passando e eu não deveria deixar você passar de novo. Comecei o treinamento Cilda Marinha com fraturas por estresse. Não é uma tala na canela, é uma fatura por estresse. Começando o treino mais difícil do mundo com fraturas por estresse. E foi aí que comecei a não colocar um limite no corpo. Se a mente estiver lá, todas as manhãs eu levantava três e meia, quatro da manhã, ia para a minha gaioló de mergulho, entrava lá antes que alguém me visse, pegava a fita adesiva e colocava da ponta do pé até o meio do gêmeo e colocava duas meias pretas. E então eu corri, não usando o pivô, corri com os flexores do quadril. Então nos primeiros 45 minutos a uma hora eu estava com uma dor insuportável. Mas o que me motivou em todo esse processo foi o fato desse desse miúdo que veio daquilo? Estou agora no treinamento mais difícil do mundo, na pior forma da minha vida. E se eu conseguir me formar entre esses garanhões? Uau! Todos esses caras ao meu redor são garanhões. São gladiadores na minha classe. Todos são saudáveis, a maioria deles. Eles não estão quebrados assim. Eles podem ter alguma coisa, todo mundo está doente passando por esse treinamento. Mas se eu conseguir me formar, isso mudaria tudo para mim. Se eu conseguir começar o treino mais difícil do mundo, assim, quebrado, e me formar. Então minha mente se alimentou disso. Você agora, de ser o homem mais fraco, você é agora o homem mais duro que já viveu. Se você puder fazer isso. Se você puder fazer isso. A vida é um grande jogo mental. E você está jogando consigo mesmo. É certo? Não me importa. isso me ajudou nos treinos mais difíceis. Começando quebrado. Onde a maioria das pessoas desiste, eu tinha acabado de começar. E quando você pega essa mentalidade e aprende a mudar isso, é isso que me torna poderoso. E o meu corpo me segue. E três meses depois, minhas fraturas por estresse foram curadas, correndo sobre elas. calcificando e... E nunca mais as tive desde então. Tenho 43 anos, corri 11.260 km em 2007, não tive nenhuma fratura por estresse desde então. E não estou dizendo que você tem de fazer isso. Só estou dizendo que quando a mente e o corpo se conectam e você não se dá uma saída, a única saída para mim naquele momento era a morte. Uau. Eu vou ser um SEAL da Marinha. Ou então eu vou morrer. Ou eu vou morrer tentando. É. Ponto final. O meu corpo disse entendi. Nós vamos fazer você passar por isso. Então, quando sua mente não te dá uma saída, seu corpo diz ok, agora eu acredito em você, eu vou resolver isso para você e vai ser a pior parte da sua vida, mas a gente vai passar por isso. Vamos sobreviver a isso. Nós vamos sobreviver. Uau. E como você ouve naquela corrida de 160 km que fiz, comecei a descobrir cada vez mais e mais e mais sobre o outro lado do sofrimento. é uma vida que ninguém quer. E não estou falando de sair e matar você mesmo. Não pegue essas palavras e as vire e diga oh meu Deus. Não. É apenas estar desconfortável. Não se machuque fisicamente. Sim. Para não ter que passar seis meses fora. Isso não é bom. Isso não é bom. Não estou dizendo faça o que eu fiz. Eu estava no lugar que a vida que a vida me obrigou. Eu tive uma escolha. Eu tive a escolha de ser esse cara ou o cara na sua frente. Eu tinha opções. Escolhi esse caminho. E você está escolhendo ainda. Ainda estou escolhendo. Você pode voltar a ser aquele cara a qualquer hora. porque eu descobri descobri algo com essas fraturas por estresse. Descobri algo lidando com todas essas coisas. Descobri um mundo totalmente diferente. Por isso carrego todas as minhas coisas numa mochila preta. Eu descobri uma maneira totalmente diferente. Uma maneira totalmente diferente de olhar para isso. Não importa o quão longe você vai na vida. Você tem que ser capaz de voltar ao zero em sua mente. A qualquer momento. Você nunca pode ir muito além do zero. O que significa que você pode conseguir algo na vida mas você tem que voltar para o zero. Para aquele lugar de 7 dólares por mês onde eu morei por tanto tempo e visitar esse lugar por um longo período de tempo. Se você está aqui se você voltar ao zero você estará agora aqui. O zero é o que te faz melhor. O zero o atrito os obstáculos criam crescimento. Não há mais atrito quando você está no topo do jogo. Você acha que existe. Quando você realiza o tanto o atrito é menor. Por que? Estou dolorido vou fazer uma massagem hoje. Estou com fome hoje vou comer. A geladeira está sempre cheia. Então o seu conforto agora é então o seu desconforto agora é muito minúsculo comparado ao seu desconforto aqui em sua casa de 7 dólares por mês. Então você tem que voltar ao desconforto total para então elevar seu nível de onde você está agora. Eu não estou dizendo para ir e ficar lá. Basta ir e visitar. E então você sobe de nível. Faça uma viagem de um dia. Há sempre viagem de um dia para serem feitas. Não fique lá. Exato. Mas faça uma viagem de um dia. Um dia de viagem. Quando você completa um obstáculo ou desafio grande qualquer que seja a diversidade que você jogue sobre você mesmo porque essas são suas experiências nas quais você está lutando sempre. O que acontece agora? Como foi há 5 anos você acabou de sair você não levou a medalha e foi para a próxima. O que acontece agora quando você tira um momento para refletir um momento minutos como funciona todo esse processo e então como você revisita esse lugar em que você morava antes? Agora não preciso mais visitá-lo. Não preciso pensar nele. Ele mora comigo agora. Todos os dias está a minha maldita vida. esse sentimento que eu tive que voltar e pensar eu encontrei uma maneira de tê-lo. Está constantemente lá. Eu tenho uma conversa interna. Chama-se meu pote de biscoitos. E é uma lembrança constante de David Goggins todos os dias da minha vida. Eu acredito na tranquilidade. Não é um crescimento fora da tranquilidade. O mundo é muito barulhento. Sua mente precisa de silêncio para você descobrir quem você é. As pessoas perguntam onde está o meu propósito? Por que estou aqui? Você não vai encontrá-lo hoje a menos que se tranque em um quarto silencioso em sua mente e o encontre. Há muito barulho. Para mim posso estar em uma rua movimentada de Nova York com a buzina buzinando e estou andando sem nada. Sou eu em um lugar tranquilo. E quando você reflete constantemente sobre quem você é onde esteve a jornada que fez as jornadas que continuará a fazer, o sentimento está sempre presente. Não deixe o mundo te arrastar para baixo tão rápido que você esqueça. Não deixe isso acontecer. Não se trata de ficar naquele momento. É sobre você querer chegar ao ponto em que esse sentimento o segue como a respiração. torna-se uma parte de sua vida uma parte do seu DNA mas está feito como esses calos em minhas mãos agora eles estão feitos. Agora eles estão no meu cérebro. Isso é agora uma parte de mim. É um processo diário uma parte de mim. Então como eu volto para um lugar de 7 dólares por mês a toda hora então eu agora saio e cavo uma linha de fogo. Sou um bombeiro florestal. Eu não preciso. eu sou um homem de 43 anos sou trabalhando com meninos de 27 anos e sou um novato. Todo dia sou novato me sinto assim. Por que você faz isso? É para isso que eu faço, cara. Há uma história que eu te vou contar sobre o porquê que eu faço. Então eu tenho uma vida boa agora para mim para onde eu me encontro na vida mas houve um incêndio no Colorado e íamos cavar uma linha de fogo que estava 50% tipo na encosta de uma montanha tentando conter o avanço do fogo estávamos a cavar esta linha de fogo de 35 centímetros não, desculpe 45 centímetros de comprimento 4.800 quilômetros de extensão 12 nós para cavar e este é o trabalho mais difícil ganham 12 dólares por hora tudo bem, nada quando acaba de cavar vai para a cama dorme levanta e cava cada vez mais isso foi durante duas semanas e o que você está cavando é um buraco você está tentando chegar a um terreno mínimo chegar à terra porque se esse fogo avançar não pode queimar a terra então você remove os combustíveis então você não está apenas cavando você está cortando árvores é um trabalho árduo mas a moral da história é que tenho 43 anos e não preciso fazer isso ganhando grana eu estou fazendo dinheiro eu tenho uma boa vida eu não preciso todo mundo se pergunta por que eu faço isso esta é a razão esse cara de 21 anos estava lá fora e queria um par de tênis de corrida um simples par de tênis 60, 70, 100 dólares eu quero que seja sabe fácil para nós tênis de corrida ele olhou para a montanha onde estávamos há dias cavando esta linha de fogo e disse eu levaria 5 ou 6 horas de trabalho para comprar esses sapatos então não vou comprá-los é a perspectiva da vida essa perspectiva de vida ali de esse é o valor que a gente perde quando as coisas começam a ficar tão fáceis na vida é a perspectiva que um jovem de 21 anos tem depois de olhar para aquela montanha suas mãos o número de horas jogando aquele pulasque aquela ferramenta de trabalho quebrando aquele terreno e depois cortando aquelas árvores e movendo-as e tantas horas de trabalho ele olhou para os pés e disse estes sapatos velhos servem é essa perspectiva de vida que perdemos e para a maioria das pessoas essa história pode não significar nada é essa história que eu sempre quero ter na minha vida você não pode perder a perspectiva de onde você veio na vida é verdade esse ano a gente estava na Guatemala foi esse ano ou ano passado ano passado a gente estava na Guatemala apoiando uma ONG chamada Penses of Promise que constrói escolas para crianças que vivem na pobreza no mundo todo e todo ano a gente faz uma viagem para ver se nossos esforços estão sendo sentidos e estão sendo feitos e esses são os lugares mais pobres na Guatemala Lausigana lugares que não tem nada não tem escolas eles vivem em pequenas aldeias em cabanas de terra e a gente vai lá e constrói essas escolas na verdade eles mesmos constroem as escolas a gente financia a experiência e damos a eles a oportunidade de pegar aquilo no braço mesmo e eu fico lá por alguns dias e eu vejo essas crianças muito felizes porque tem um lápis porque estão com seus familiares por perto e eles vão mostram as cabanas estão felizes por terem uma comunidade então eu volto para cá para os Estados Unidos e eu passo por Beverly Hills e eu fico vendo essas mansões e eu moro aqui perto isso me dá uma perspectiva de que você não precisa ter todas essas coisas para que você encontre paz, alegria, conexão e intimidade todas essas coisas que a gente quer você não precisa dessas grandes mansões e morar nesse lugar legal sabe eu gosto muito de morar aqui mas a perspectiva é o que me mantém motivado para continuar fazendo coisas direito e aparecendo e continuar trabalhando muito duro no que eu faço e eu acho que você está certo a maioria de nós perde essa perspectiva estamos tão longe da realidade e a realidade é que quando eu tinha sete ou oito anos tudo o que eu queria era um quarteirão com queijo de noventa e nove centavos e isso me deixava muito feliz eu sei, as batatas fritas é isso mesmo cara é isso mesmo é a questão é que muitos de nós fomos condicionados a ou alguns de nós crescemos com a riqueza então a gente cresce com conforto e a gente está condicionado a achar que as coisas vêm de maneira muito fácil e a gente acaba ficando um pouco meio frustrados quando não temos imediatamente é eu falo sempre sobre a gratificação tardia quanto mais tempo eu puder esperar pela gratificação é mais insatisfeita eu vou ficar eu sou uma pessoa quando fiquei doente tive que desistir desta corrida chamada Badwater é 217 quilômetros através do Vale da Morte foi em 2014 quando fiquei muito muito mal saí da corrida no quilômetro 50 fui ao pronto socorro e os médicos me disseram não conseguimos encontrar isso ou aquilo não sabemos o que há de errado com você quando eu entrei naquela cama então essa é uma coisa louca sobre gratificação a longo prazo eu sou capaz de ver a rava crescer descobrindo isso eu sentei lá e eu não conseguia correr 400 metros eu não conseguia sair da cama o único pensamento em minha mente uma vez que desisti da corrida foi vou voltar a Badwater um dia e vou correr vou vencer essa corrida e não voltei desde então não voltei desde então 2019 e não estou dizendo que vou ganhar só agora estou apto para voltar não corro uma corrida de 160 quilômetros desde 2014 porque estive estive doente mas agora imagine a gratificação que terei quando chegar a linha de chegada dessa corrida e se eu conseguir ganhar seria genial realmente legal depois de 4 ou 5 anos seria genial depois de ter esse tipo de autodisciplina de acordar todos os dias e ter esses contratempos em que não consigo nem correr um quilômetro e meio mas estou pensando em correr 215 não consigo nem correr um quilômetro e meio mas estou pensando em correr 215 quilômetros e com esse processo adivinha o que acontece mas se eu estou mais tarde você pode correr 16 quilômetros quer dizer pode levar um ano mas dá você cada vez mais esperança de que é possível eu estou no ponto agora onde adivinhem é ao virar da esquina a maioria das pessoas naquela época e com essa mentalidade não posso correr acabou não só vai demorar um pouco mais você tem que transformar o negativo em positivo porque no final de tudo se você puder apenas sentar e esperar se você puder esperar 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos quando você chega a esse ponto em que você termina esse é o sentimento por 12 anos levou 12 anos para você chegar lá é isso que mantém movimento é que você tem que sentir estou fazendo isto por um segundo ano judô por um segundo só um segundo pensem sobre isso se cruzar a linha de chegada está tudo acabado um segundo muitas pessoas fazem isso e percebem que não é bem aquilo que elas achavam e depois ficam zangadas e chateadas e passam a seguinte porque nunca refletem sobre o que elas fizeram não é o segundo são os 12 anos é são os 12 anos que eu quero não é a corrida são os 12 anos porque o faz não é a vitória não é o lugar que você chegou não, não mas a maioria de nós está focada em eu tenho que ganhar isso se eu não ganhar eu vou ficar bravo eu alcançaria todos os meus objetivos esportivos por anos e depois seria a pessoa mais raivosa do mundo exatamente tão irritada e frustrada e desagradável adiaria minha gratificação por anos para conseguir o que eu queria e isso também eu nunca entendi por anos ser profissionista é a pior coisa que pode acontecer em uma pessoa quando eu perdi aqueles 48 quilos em dois meses e meio ou o que foi preciso esse foi o maior troféu de toda a minha vida e eu não me importava se não me graduaria no treinamento dos seus eu não me importava o que eu realizei nesse período de tempo é enorme não não há treinador é é engraçado hoje falamos de resistência mental é como o maior desejo quando eu cresci era apenas aguente foi apenas faça acontecer você tinha que resolver chamava-se resolva cara e todos esses insights que ganhei ao longo do caminho era disso que se tratava não era sobre os prêmios não era sobre aquelas malditas medalhas não era sobre nada disso e é por isso que eu odeio falar sobre ser um SEAL sabe histórias de missões e tudo mais e as pessoas por que você não quer falar sobre isso não me definiu a jornada para chegar lá foi mais difícil do que passar por ela então essa é a coisa com a vida cara é a jornada o que faz de você quem você é é e em vez de se concentrar em ganhar ou não seria o que eu ganhei nos últimos 12 anos certo e então quando você termina agora em que você pensa quanto tempo você reflete sobre o esforço que custou você fazer essa corrida muito tempo o quanto seria muito tempo semanas anos você reflete eu reflito agora há momentos em que reflito sobre minha primeira corrida de 160 quilômetros ainda hoje e vai me dar exatamente a mesma sensação porque o que fiz naquela primeira corrida quando estava mal treinado fiz com quatro dias de antecedência e eu não tinha tinha corrido mais do que acho que 30 quilômetros durante todo o ano e fiz isso para arrecadar dinheiro para a First Foundation para tentar entrar em Bad Water o que eu tinha que tirar de mim mesmo nesse último e foi daí que veio aquele livro Viver com o Seal Jesse Itzler me viu nessa corrida ele estava correndo também sim, mas ele fez isso com uma equipe e você fez sozinho eu fiz sozinho e é sobre isso que falo com as pessoas eu passei tanto tempo as pessoas perguntam por que você correu tanto você estava tentando entrar em forma não, as coisas que faço na vida a maior parte da vida você está sozinho você pode ter toda uma equipa de suporte ao seu redor mas aqui em cima você está sozinho a maioria das coisas que faço treino para esses momentos aquelas vezes em que eu estava no quilômetro 112 tinha mais 48 quilômetros a percorrer tinha merda nas costas e urinava sangue na perna e tinha 48 quilômetros para percorrer não há muito que alguém possa fazer por você apenas torcendo quando você começa a mergulhar no purão da sua mente e usa todas essas táticas todas essas táticas mentais para atravessar os últimos 48 quilômetros quando você está na pior forma da sua vida e ninguém está vindo para salvá-lo você supera isso? eu não quero voltar lá quando terminei aquela corrida detei na banheira e minha ex-mulher me ajudou a subir as escadas estou deitado nesta banheira e a Coca-Cola sai de mim era como sujeira ela é enfermeira e está surtando e ela colocou o chuveiro em cima de mim e eu estava olhando para ela e tudo o que eu queria fazer era ligar para o diretor da corrida em Badwater e dizer eu me classifiquei para a corrida e ela estava pensando temos de ir para o hospital e ela ligou para a minha mãe a minha mãe tinha um médico amigo dela lá e elas estavam pirando e eu apenas disse cala a boca estou na pior dor de toda a minha vida e ninguém vai entender isso ninguém quando você se aprofunda tanto em si mesmo e todos esses sentimentos de dor que eu tinha estavam no maior sofrimento da minha vida e alguns pensam cara você é louco você sabe quando você fez isso e descobriu tanto por si mesmo e toda aquela dor e desconforto que eu tive naquela banheira deitado desmaiado tudo foi a confirmação do que eu tinha acabado de descobrir tinha acabado de descobrir o código descobri um código um código que muita gente não procura e quero que seja conhecido esse sentimento isso era uma confirmação isso era como as notas de um cientista as notas estavam aqui as notas eram todo esse sentimento era uma confirmação e ninguém na época conseguia entender o que eu tinha acabado de fazer eu tinha decifrado um código de potencial humano em mim mesmo e eu estava sentado lá pensando meu Deus isso é incrível o que acabei de fazer então é aquele lugar tranquilo é aquele lugar sozinho são aquelas horas e anos e décadas sozinho nas garras da vida quando a vida te pega pela garganta e te sufoca e você fica ali sentado quieto porque você está tentando entendê-lo você não entra em pânico não desiste não joga a toalha e diz a si mesmo uma maneira de contornar isso e quando você descobre isso quando a vida o prende em um vício e você pode descobri-lo é quando você se supera é quando você se supera e então aquele momento para mim naquela banheira não quero que ninguém me tire isso uau isso é louco cara ficou você tem algum medo hoje? eu tenho muitos medos hoje em dia mas mas é difícil para mim defini-los como medos não uso mais essa palavra são quase mais como um desafio porque qualquer coisa que me faça sentir esse sentimento de medo vai ser superado vai ser conquistado você vai fazer isso é quase é quase como se o medo fosse meu guia definitivo para onde devo ir é meu guia definitivo e qual é então o maior desafio para você? o maior desafio para mim é continuar eu quero estar confortável quero estar confortável dormir numa cama boa relaxar um ser humano é normal ficar de boa é e a hora vai chegar há um tempo para todos se civilizarem a pior coisa que acontece a um homem na vida é que ele se torna civilizado ou uma mulher qualquer um porque você perde a fome de viver você acha que chegou e uma vez que você tem a mentalidade de cheguei esse é meu maior medo é chegar a esse ponto em que a vida me alcançou e eu tenho aquela sensação de cheguei agora sei que a minha vida pelo que sei que é acabou embora haja conforto e tudo mais encontrei vida plena nos lugares mais desconfortáveis do mundo foram foram os Goggins que inventei porque David Goggins era fraco eu nunca quero me livrar de Goggins o Goggins que eu criei essa pessoa fraca que eu costumava costumava ser o cara que eu criei aguenta qualquer coisa você não se quer livrar daquele cara porque você percebe que aquele cara foi construído você não nasceu com isso e é que quando você fica confortável Goggins começa a morrer começa a morrer aquela criatura da da Lagoa Negra que pode viver em um esgoto pode comer ratos o dia todo que não precisa de água que não precisa de sol que não precisa de nada pode viver porque sabe que pode esse é um ser humano poderoso que você não quer estar em todos é isso que é assustador é isso que me incomoda cara é que todo mundo quer colocar esse maldito rótulo em mim eles esquecem os três primeiros capítulos do meu livro eles esquecem como isso começou muitas vezes é preciso que a esposa de alguém morra ou haga assim para aquele monte ou perto da morte exatamente não não nada disso eu queria descobrir existe mais nessa sensação horrível de se sentir um perdedor posso mudar isso e uma vez que você perceba eu tenho habilidade mas não através da sua mãe ou pai ou através de uma escola especial através de você você tem a capacidade de mudar isso é isso que me deixa louco toda vez que as pessoas me dão esse título eu sinto que elas se dão um livre passe para se aliviar um cartão de saída e dizem ele é louco ele é especial ele é único é isso e aquilo e com isso eles apenas se salvaram eles mesmos de não ter que fazer o trabalho de não ter que fazer o trabalho e é por isso que quero que as pessoas ouçam a minha história estou tentando tirar toda essa merda que eles querem colocar em mim estou tentando fazê-los sentir a dor torná-la palpável para que possam dizer ele teve um caminho difícil a percorrer não havia nada especial sobre ele ele não era talentoso ele não era adotado ele não era nada não foi nada e ele conseguiu quero que todos se sintam desconfortáveis ao meu redor ou seja porque quero que eles voltem para casa e pensem em si mesmos pense em você cara porque você está deixando muito na mesa para as possibilidades do que você pode ser dizem que as pessoas estão em 40% do seu potencial em que porcentagem você está gosto de dizer que vivo no percentil 90 por vezes 99 100% está morto 100% está morto 99 às vezes 99 às vezes a razão pela qual eu sei é 99 porque nas primeiras 5 horas do meu dia estou muito desconfortável o que você faz? em primeiro lugar me levanto e as pessoas pensam que eu amo correr não é assim? e é por isso que você faz é por isso que eu faço isso e as pessoas não entendem essa mentalidade oh você tem que amar cara não correr mudou a minha vida porque todas as manhãs eu sei que vou fazer isso se todas as manhãs você faz algo que não gosta adivinha se eu corresse apenas uma hora por um dia um dia tem 24 horas certo? que porcentagem é essa? o que é uma hora de 24 horas 4%? uma pequena porcentagem mas enfim é por isso que sei que estou em um alto nível porque não querendo estar desconfortável entro na masmorra todos os dias mal acordo saio da cama começa de tênis correndo onde a maioria das pessoas perde a batalha pela manhã quando você sai de sua bela casa a guerra começa hoje começa antes de sair de casa telefone toca as redes sociais estão ligadas o mundo ataca você primeiro se você não controla o que pode para construir essa armadura então de manhã o que eu faço é construir minha armadura ela quebra todas as noites eu acordo de manhã e começo a construir armadura vamos correr fazer agachamentos flexões barras e para a academia alongar de manhã você faz uma hora de treino de manhã oh não eu corro pelo menos uma hora e meia depois estou na academia correndo uma hora e meia correndo sim depois vou para a academia e então a noite todas as noites nos últimos cinco ou seis anos cinco anos e meio eu só perdi dois dias de alongamento duas a três horas duas ou três horas alongando só perdi dois dias em cinco anos e meio uau alongamento alongamento porque alongamento isso é difícil a doença que eu tive foi o músculo psoas que ficou muito tenso e fez com que o meu corpo simplesmente sufocasse por dentro então quando você é jovem seu músculo psoas é o seu músculo de luta ou fuga onde estamos sentados agora estamos usando o músculo flexor do quadril quando você está sob estresse a vida toda como eu estava com medo do meu pai você fica tenso todo o seu corpo está tenso então eu escolho um trabalho como o seu da marinha ainda é mais estressante então eu me coloco sob estresse é só apertar e apertar até virar vício e você precisa de um fluxo sanguíneo saudável em todo o corpo eu não estava conseguindo nada disso então eu tentei muito na vida e as pessoas dizem é porque você correu muito não, desculpe é a vida estresse emocional sim o estresse emocional me deixou tenso então agora não conseguiria sentar-me aqui durante dez segundos eu fiquei ferido o que tenho feito por mim é permitir-me ter uma mente mais aberta eu estico estico meu corpo estico a minha mente as possibilidades posso acalmar-me assim durante a manhã construo a armadura enfrento o mundo porque agora sei que vai haver algumas desilusões pelo caminho todos os dias a vida é assim mas se eu enfrentar as decepções já na vitória as coisas que posso controlar posso controlar a minha corrida posso controlar como é a minha casa como é o meu mundo posso controlar isto por isso ganhei abri a minha porta da vida a vida começa a atingir-me mas estou enfrentando ela com a armadura que criei e agora encara a vida com as ferramentas certas sem a armadura aperto o botão do snus estou atrasado a minha casa está uma confusão a minha mente está uma confusão agora a vida já lhe bateu então você abre a porta e agora a vida bate em você e você já está frustrado já está em modo de ansiedade porque você já está estressado então a vida começa a se acumular em cima de você você chega a casa e está exausto e é assim que a vida acontece para todos você tem que viver e ganhar o que puder e construir sua armadura começar a calejar sua mente para estar pronto para o combate fora de casa porque está chegando e foi por isso que eu percebi em uma idade jovem eu não tinha uma armadura nem calos então quando a vida veio até mim eu corri me enrolei vivi em posição fetal tentando fugir da vida eu não estava protegido eu não sabia me proteger não tinha nada então eu comecei a perceber eu tenho que formar uma armadura para não ter que mentir para você para você gostar de mim não abordar as pessoas se sentindo inseguro dizendo que tenho todas essas coisas materiais que não tenho quando você tem essa armadura você diz às pessoas não sou muito inteligente mas me esforço muito não vou vencer esta corrida mas tenho corrido nos últimos quatro anos todos os dias essa é a mentalidade a ter olhe para as pessoas sabendo eu sei que você e todo mundo tem problemas então por que me importo com o que os outros pensam de mim estamos todos no mesmo barco alguns barcos podem ser maiores do que outros mas todos nós temos problemas que assim seja estamos todos no mesmo barco alguns de nós estão dispostos a não mentir sobre isso estou naquele ponto em que não me importo mais por que? por que posso ir aqui e dizer às pessoas como estou ferrado? por que eu os enfrentei? e eles não definem mais quem eu sou não sou eu eles não controlam mais você é quando você treina de manhã e você treina de noite ou se alonga o que você visualiza? quando nada quando estou treinando de manhã quer dizer numa corrida de uma hora e meia ginástica às vezes é mais longo uma hora ou uma hora e meia ao mínimo se estou fazendo uma corrida de 160 quilômetros agora estou começando a aumentar os meus quilômetros porque estou treinando para uma corrida em janeiro você sabe isso pode ser duas duas e meia três horas então quando chego aí em casa vou para a academia imediatamente então estou exausto cansado desidratado com baixo tio de sódio tudo e aí estou no limite porque é ainda mais desconfortável isso mesmo porque tudo que eu quero fazer então é alongar beber água exatamente fiz uma longa corrida estou com calor estou desidratado não queria correr mais assim é na corrida na corrida da vida a vida não vai te dar um copo de água quando você estiver com sede e eu percebo isso e mais uma vez as pessoas dizem sua vida é horrível não é é assim que eu vivo é isso que eu quero eu não julgo ninguém é assim que eu vivo não há pessoas como eu neste mundo com esse tipo de mentalidade não significa seja como David Goggins vai correr 320 quilômetros apenas pegue um pouco disso pegue um pouco disso lembre-se de onde eu comecei você não precisa de ir para onde eu fui cheguei aqui porque comecei a abrir diferentes portas do porão do meu cérebro isso é possível meu Deus isso é possível isso é possível comecei a abrir diferentes compartimentos você pode deixá-los fechados eu não me importo então o que eu faço de manhã eu faço porque minha vida não me vai dar o cartão de saída e se eu venho aqui neste podcast e falo sobre essas coisas tenho que viver de acordo com o que digo então quando você vem de um mundo onde eu costumava mentir muito eu tenho que enfrentar toda essa merda eu não posso te dizer algo que não fiz porque porque quando você começa a formular esse caráter esse código de ética esse ethos pelo qual vive não os outros apenas o seu eu não posso te dizer algo que eu não fiz porque porque isso vai me assombrar agora você está bebendo o Kool-Aid e muitas pessoas estão escrevendo livros sobre autoajuda resistência mental toda essa merda metade deles está à altura da tarefa metade deles está à altura da tarefa você tem que ser capaz de praticar o que prega tem que ser o que você é é por isso que as pessoas me dizem quando você fala sobre tudo isso é tão emocionante porque você me faz reviver a minha vida não é uma vida confortável esta vida foi feita esta vida foi conquistada e se as pessoas gostarem ótimo se não que assim seja à noite não penso em nada no alongamento como estou alongando é esse é o meu momento é o meu momento para sentar e recarregar para amanhã porque porque a resistência mental não é uma classe não é uma aula temos essa classe que eles projetaram e tinha de autofaula visualização controle da excitação tudo é ótimo tudo é ótimo tem que ser um estilo de vida você trabalha no calejamento mental diariamente porque você sabe seu cérebro não é bem um músculo você vai perdê-la você vai perder a capacidade de sofrer os piores momentos se você deixá-la por muito tempo se você conseguir perder 48 quilos e parar de ir à academia por um mês garanto que nunca mais ganhará o mesmo peso de todas as histórias que eu falei hoje todas as coisas daquele livro se eu dissesse estou bem ganhei todo esse conhecimento mas se eu parar hoje o conhecimento vai embora eu tenho que voltar às profundezas para recuperá-lo e eu não quero eu quero ser capaz de convocá-lo agora é por isso que eu faço essas coisas e eu sei o que vai acontecer se não o fizer ok eu tenho muito o que te perguntar ainda mas eu quero encerrar a entrevista aqui com três perguntas finais eu nem cheguei às perguntas que eu tinha aqui mas eu estou muito inspirado com tudo isso se você ainda não tem esse livro você pode fazer a pré-reserva agora mesmo novamente Can't Hurt Me Master Your Mind and Defy the Odds é bom você comprar esse livro e também comprar para os seus amigos é muito importante presenteá-los com coisas importantes eu estou curioso para saber eu já te perguntei qual foi a maior lição da sua mãe mas eu estou curioso para saber qual foi a maior lição que você aprendeu com seu pai algo que ele disse ou você observou eu observei o que não fazer essas coisas então eu observei do meu pai quando saí era jovem tinha a visão de um rapazinho do meu pai então quando eu tinha 22 anos com 130 quilos voltei para ver o meu pai porque eu queria ter a certeza de que tudo o que eu vi aos 8 anos de idade era a mesma visão porque ele era o meu pai eu não quero não falar com meu pai não importa o que ele fez não importa o que eu vi mas foi através dos olhos de uma criança então voltei aos 22 e pude examiná-lo como como homem como homem frágil que era mas pude examiná-lo através desse processo neste momento da minha vida eu estava a examinar-me a mim mesmo e percebi que tenho muitos problemas grandes problemas alguns foram dele outros foram das pessoas que me assidiaram muitos foram meus e sabendo como estava danificado pude examinar todos à minha volta examinei-o e eu examinei para descobrir as inseguranças que deve ter os problemas que deve ter dentro de si eu não os quero ter eu venho do meu pai eu tenho o que ele tem e eu não queria ser ele porque ele zoou de mim porque ele bateu em mim no meu irmão e na minha mãe vendia um lugar escuro um lugar inseguro escuro porque ele se prostituia vendia prostitutas dirigia prostitutas por todas as coisas que ele fez um bom ser humano não precisa fazer isso um ser humano realizado não precisa derrubar ninguém tudo o que ele faz é querer construir você então qualquer pessoa que você conhece que te insulta que te intimida que te traumatiza que faz você se sentir como se não estivesse de pé está lidando com algo profundamente enraizado sim você tem que ter um tom duro com algumas pessoas para ajudá-las há uma diferença você tem que ser duro eu sou duro com as pessoas mas vendia um lugar bom a maior lição que ele me ensinou foi como não ser e eu então eu tive que consertar o que era porque as inseguranças fazem com que todos ao seu redor se sintam um inferno e essa é a única coisa que eu não queria que ninguém se sentisse por isso eu não julgo ninguém montes de pessoas brancas me chamaram de negro montes de pessoas me machucaram eu não julgo ninguém porque eu sei de onde vem isso eu conheço você uma vez fui você então agora onde eu estou você tem um passe de saída grátis você tem que se ajudar você não me está intimidando o cara você está bem eu estou bem o que quer que eles atirem eu estou bem eu sei o que é de errado com você porque uma vez eu fui você então comecei a examinar as pessoas a me examinar a examinar a minha escuridão percebendo que não posso ser isso mas eu entendi olhando para ele dizendo eu não posso ser isso muito poderosa a lição que ele te ensinou através da observação como você responde quando alguém te diz algo negativo ou te dá uma fechada no carro algo acontece na vida todos os dias e que pode perturbar você você reage você responde não faz nada você dá um abraço é carinhoso quer dizer como é o processo para você o processo costumava ser David Goggins irritado gritar xingar arrumar briga esse era o velho eu o velho eu lutaria faria qualquer coisa através desse processo da minha vida quando você chegar a esse ponto em que eu estou sim ainda estarei no carro e direi a minha namorada esse babaca ou qualquer outra coisa mas agora eu sei que posso escalar um problema que não é realmente um problema agora eu sei que eu tenho um acelerador e isso é através de autoexame isso é algo importante isso é algo que eu tenho que resolver com um compromisso de nível 3 do tipo vamos lutar ou é um compromisso de nível 2 então agora você tem que ser maturo o suficiente eu sou muito grande em maturidade porque eu nunca fui maturo durante muitos anos e com a idade e conhecimento é preciso trazer maturidade idade não significa que você é maturo é voltar e dizer ok, olha eu estou em um ponto da minha vida o que é inteligente se eu fizer isso posso ver o futuro posso ver que se fizer isso isso vai acontecer vou escalar esse problema justifica-se algumas coisas que exigem que eu escale um problema e é isso que eu faço agora eu o levo através de um processo avalia sim passar por um programa de avaliação entendi é poderoso isso é chamado de as três verdades e eu faço essa pergunta a todo mundo aqui no final do programa imagine que esse é o seu último dia você pode escolher esse dia quando você quiser você pode viver o quanto você quiser mas uma hora o seu corpo vai embora certo? você criou tudo o que você queria criar você esteve com 99% do seu potencial enquanto pôde viver já fez tudo já fez todo o checklist de tudo o que Deus quis que você fizesse e aconteceu de verdade escreveu livros tudo o que quis fazer você fez mas por alguma razão você teve que levar tudo o que você escreveu vídeo material de áudio tudo o que você colocou no mundo vai com você embora mas você tem que escrever em um pedaço de papel as três coisas que você acha que são verdadeiras sobre suas experiências de vida três lições ou o que eu gosto de chamar de três verdades quais seriam as suas? a primeira é você é o seu próprio herói você é o seu próprio líder você é o seu próprio professor e esse é um dos grandes porque do lutramos muitas pessoas e queremos ser elas queremos ser outra pessoa e ao fazer isso você perde todo o potencial de quem você é você imita você é eles você se torna eles e você se perde e admiramos tantas pessoas neste mundo que nos decepcionaram nós somos humanos eu vou decepcioná-lo você vai decepcionar alguém e você o coloca em um pedestal então você perde o seu tempo quando essa pessoa vem e o decepciona você tem que assumir a responsabilidade e ser o seu próprio herói é isso que você faz você assume total responsabilidade por quem você é você se concentra em si mesmo apenas em você para se tornar a melhor pessoa que pode ser para os outros porque deixamos muito em cima da mesa sem procurar quem somos e assim portanto você morre sem conhecer o seu maior potencial esta é uma delas a próxima é é a maior eu diria que nunca pegue o caminho mais fácil nunca nunca e volta sempre a mentalidade de herói nunca escolha o caminho mais fácil em sua vida esse é o único caminho que é a perdição é a queda se você quer algo como seis minutos de abdominais todas essas coisas diferentes que as pessoas querem tão rápido você pode conseguir o que queria mas quer a solução permanente a solução permanente vem da maneira mais difícil a maneira mais difícil dá-lhe resultados permanentes a maneira fácil dá-lhe a solução rápida você retornará ao ponto de partida do caminho fácil o caminho árduo é tão permanente que acaba te calejando em todos os lugares em todas as partes mantém o six pack para sempre é claro porque você conhece o trabalho que envolve isso e a última coisa é quando você chegar onde quer ir na vida quando finalmente chegar a esse ponto e estiver lá e estiver feliz como tudo perceba isso você ainda não chegou lá quando você tiver aquela sensação de ter chegado tenha medo tenha medo de verdade porque agora você começa a fazer isto morre lentamente você morre lentamente ou você está melhorando ou piorando não permanece o mesmo então quando você chega onde pensa que a jornada acabou está sentando lá e pensa cheguei estou no monte Everest eu escalei 29-0-29 a melhor coisa a fazer é deixar aquela maldita montanha o mais rápido que puder e comece a escalar encontrar a próxima subida encontrar a próxima subida eu acho que eu preciso me inscrever em outro evento me inscreva em um evento de resistência é isso mesmo como é que a gente pode se conectar você online quando você gasta 5 minutos por mês fazendo isso onde é que fica esse espaço as minhas redes sociais são Twitter Instagram Facebook é simplesmente David Goggin arroba David Goggins ótimo arroba David Goggins seus vídeos no Instagram são ótimos você devia postar mais alguém da sua equipe fazer isso bem sou eu que os faço sim eu não tenho uma equipe e a minha noiva não há equipe esteja no carro esteja no topo de uma montanha esteja em algum lugar é tudo material meu é tudo que eu sou por isso só posto uma vez por semana uma vez por semana todas as segundas-feiras terá um post bem aí está você vai ter toda semana algum tipo de vídeo que inspira a pessoa que diz ah eu tenho que treinar mais 5 minutos hoje é isso mesmo eu gostaria de te agradecer David por pela sua intensidade sua ética no trabalho sua paixão seu coração puro também cara é porque conhecendo você pela primeira vez caminhando juntos eu pude ver quão real você é e que você é um cara muito sério a diversidade que você superou cara é insana obviamente tem gente que superou mais do que você e eu e muitas pessoas no mundo mas o que você teve que superar ao longo da sua vida é é inacreditável ver que você não é uma estatística mas que você escolheu todos os dias tomar a decisão de ser mais que isso isso é muito inspirador e eu sei que isso vai chocar e inspirar muitas pessoas e eu te dou crédito por isso cara e obrigado por me inspirar eu pensei que eu estava me esforçando duro mas eu vejo você e vejo cara eu não estou fazendo nada da vida então obrigado por me inspirar a continuar fazendo compromissos maiores e melhores daqui pra frente e por isso eu agradeço por tudo que você faz e eu vou levar sua filosofia pra minha vida de nada e minha última pergunta é qual sua definição de grandeza minha definição de grandeza não é uma definição é um exemplo isto é grandeza grandeza verdadeira digamos que eu sou o maior tenista de todos os tempos ok eu odeio tênis sou o melhor tenista de todos os tempos fiz 22 anos venci todos os Grand Slams venci Roger Federer enfim sou o melhor de todos os tempos e nós estamos tendo uma entrevista e você está falando sobre minha grandeza o que eu conquistei e eu estou aposentado não jogo mais tênis não toco em uma raquete há anos e você está me fazendo rever a minha vida você está beijando minha bunda sobre o quão grande eu sou estou respondendo as suas perguntas todas as perguntas eu estou respondendo estou com você mas no fundo da minha mente só penso em todas as vezes que poderia ter vencido aqueles jogos que perdi porque não trouxe a minha melhor mentalidade você é assombrado por todas as oportunidades que perdeu por não dar o seu melhor naquele momento quando você poderia ter vencido mas não o fez porque permitiu que a vida interferisse nessa oportunidade quando você está sentando lá se preparando para sacar o jogo e sua mente não está pensando onde a bola deveria estar está pensando em sua família ou no trabalho ou isso ou aquilo isso é grandeza a grandeza é a memória de cada um dos tiros que você perdeu ao longo dos seus vinte e poucos anos de carreira cada tiro você pode voltar e dizer eu estava aqui essa pessoa estava com uma camisa vermelha ali grandeza é estar tão consciente do momento da vida no segundo que passou e que você pode se lembrar como se fosse ontem grandeza é poder voltar lá não cometer o mesmo erro novamente e ser assombrado por ele isso é grandeza David Goggins valeu cara muito obrigado por estar aqui penso que quanto mais se encontra amor e condicional pelos outros mais fácil é encontrá-lo em si mesmo e penso que o foco é servir e amar e é isso que vai chegar ao ponto em que se começa a fazê-lo mas se você quiser acelerar acumule todo o bem que fez e se sentirá bem com você mesmo